Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo falarei um pouco sobre adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar pedindo para você dar uma olhada aqui. 1 quinto mais 1 sétimo. Quanto que é? Realizar essa adição de frações aqui é muito fácil, porque os números envolvidos são pequenos, 1, 5, 7. Então, neste caso, você pode fazer assim, fica legal demais. Você vai começar multiplicando os denominadores. 5 vezes 7 é igual a 35. Você conhece muito bem a tabuada, você sabe que 5 vezes 7 é igual a 35. Agora, em seguida, eu vou multiplicar 1 vezes 7. 1 vezes 7 é igual a 7. Aqui está. A gente está realizando uma adição de frações. Agora, eu vou multiplicar 5 vezes 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Eu escrevo bem aqui e essa parte acabou. Agora, basta repetir o denominador, que é 35, e realizar essa adição aqui. 7 mais 5 é igual a 12. Beleza! Terminamos! A gente pode até dizer que 1 quinto mais 1 sétimo é igual a 12 trinta e cinco avos. Fácil e rápido! Beleza! Mas será que essa técnica é boa para a gente utilizar aqui? Se a gente fosse utilizar essa técnica aqui, daria certo. Mas a gente teria que começar multiplicando 25 vezes 75. Essa multiplicação, talvez, você tenha alguma dificuldade para fazer com o cálculo mental. Porém, realizar essa adição de frações também é fácil. Basta que você observe o seguinte. O MMC de 25 e 75 é o próprio 75. Eu vou explicar melhor. Observe que 75 é mesmo um múltiplo de 25. Ele é 3 vezes 25. Se você tiver 3 moedas de 25 centavos, você tem 75 centavos. É ou não é? Agora, 75 é o múltiplo do próprio 75. Ele é 1 vez 75. Mais do que isso, 75 é o menor múltiplo comum a 25 e 75. Cara, é sempre assim. Quando você for calcular o MMC de dois números, se você notar que um deles é múltiplo do outro, o MMC deles dois será o maior. E, neste caso, é o que ocorre. 75 é um múltiplo de 25. Então, o MMC deles dois é o próprio 75. E isso ajuda a gente demais. Porque aí, ó, a gente vai substituir essas frações por duas novas frações com um denominador comum e que sejam, é claro, equivalente a elas. Então, esse denominador será justamente o MMC, que é 75. Ficam faltando os numeradores, mas a gente os determina sem dificuldade. Veja, nesse primeiro caso, o 25 foi transformado em 75. É como se ele tivesse sido multiplicado aqui por 3. Como a gente viu, 3 vezes 25 é 75. Aí, a gente vai aqui em cima e multiplica por 3 também. 3 vezes 3 é igual a 9. É isso que eu escrevo bem aqui. A gente pode até dizer que 3 vinte e cinco avos é uma fração equivalente a 9 setenta e cinco avos. Agora, que nesse segundo caso, o denominador que era 75 permaneceu 75. Então, basta repetir o numerador que é 1. É como se a gente estivesse vindo aqui multiplicado embaixo e em cima por 1. Beleza? Vamos em frente. Agora, a gente tem duas frações equivalentes às frações que a gente já tinha, porém, essas duas têm denominadores iguais. Quando as frações têm denominadores iguais, fica muito fácil. Basta repetir o denominador, que no caso é 75, e realizar a adição dos numeradores. 9 mais 1 é igual a 10. Beleza? Isso significa que 3 vinte e cinco avos mais 1 setenta e cinco avos é igual a 10 setenta e cinco avos. Porém, você deve estar percebendo que aqui o número termina em zero e aqui o número termina em cinco. Isto é, ambos são divisíveis por cinco. E a gente gosta de simplificar aqui no nosso canal para poder trabalhar com números menores. Então, a gente vai dividir aqui em cima e aqui embaixo os dois números por cinco para trabalhar com uma fração com termos menores. Note que 10 dividido por 5 é igual a 2. Veja também que 75 dividido por 5 é igual a 15. Se você precisar, verifique. Veja que 75 dividido por 5 é mesmo 15. Então, o nosso resultado na forma simplificada é dois quinze avos. 3 vinte e cinco avos mais 1 setenta e cinco avos é igual a 2 quinze avos. Professor, se eu tivesse utilizado a primeira técnica aqui, daria certo? Com certeza daria certo. Mas, para chegar nesse resultado aqui, você teria que fazer várias simplificações, ok? Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, talvez você queira realizar essa adição de frações aqui. Quanto é? 1 quatorze avos mais 3 vinte e oito avos. Se você conseguir realizar essa adição, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho